Hermano Júnior está de volta com outra notícia para a gente. Qual é a novidade de agora, hermano? Oi, Leandro. A notícia de agora é sobre uma mostra de artes visuais em comemoração aos 160 anos de Campina Grande, que vai entrar em cartaz amanhã. A vernissagem da exposição Campina Grande, 160 anos, Arte, História, Devoção, Ciência e Tecnologia vai acontecer amanhã às 6 da noite no Museu de Arte Popular da Paraíba, o Museu dos Três Pandeiros. A mostra vai reunir obras de 18 artistas campinenses com trabalhos em diferentes linguagens, como telas, esculturas, artesanato, textos, fotografias e gravuras. Então, essa é uma opção para quem for passar o feriado aqui em Campina Grande conhecer essa exposição comemorativa. Os dias e horários para visitação estão disponíveis no Instagram do Museu. Leandro, foram estas as notícias de hoje. Eu volto contigo.